Segundo o balanço apresentado ao presidente Michel Temer, no primeiro trimestre deste ano, nove abrigos foram construídos e 4 mil imigrantes acolhidos. Além de alimento e assistência social, os venezuelanos também recebem cuidados com a saúde. Mais de 9 mil passaram por atendimento hospitalar e receberam vacinas, como a de sarampo e cachumba. Uma força-tarefa também combate o trabalho escravo, confecciona carteiras de trabalho, além de ações de inserção no mercado, como orientação à língua portuguesa. Estamos dando um tratamento na fronteira de triagem, estamos dando assistência médica, estamos providenciando na documentação, isso faz com que se tenha uma migração ordenada, não é algo desordenado. Por certo que o governo federal não vai se furtar de contribuir, como já está contribuindo, através do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, de várias áreas do governo, já está contribuindo com o governo do estado e com o governo municipal. Para os próximos meses, está previsto o transporte de cerca de 300 venezuelanos para Cuiabá, no Mato Grosso, Manaus, no Amazonas e São Paulo. Em nota, o Itamaraty disse que lamenta profundamente que o governo venezuelano não tenha atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Afirmou que o resultado das eleições aprofundam a crise política e humanitária no país vizinho. Mesmo assim, o governo brasileiro reafirmou o compromisso humanitário com os venezuelanos e disse que o Brasil vai continuar atuando em favor dos direitos humanos.